Somente poderias ser capacitado a viver no mundo e pregar para o mundo estando no mundo. Este versículo também aparece a preocupação do nosso Salvador por toda a humanidade. E a esperança de que esta proclamação chegue aos outros para que os outros sejam salvos. Precisamos estar no mundo para que o mundo veja a realidade da vida de Cristo se manifestando em nós. Não podemos viver enclausurados. O sal tem que estar no meio da massa. Tem que estar aí interagindo. A ilustração que eu tenho aqui de um motoqueiro. Um motoqueiro desses que creu no Senhor Jesus Cristo, que gostava de fazer essas corridas. E ele foi lá em Curitiba para fazer uma competição. E ele juntou todos os competidores ali à noite para pregar o Evangelho. Enquanto ele estava falando do Evangelho, um mecânico. Eu vou fazer aqui uma linguagem menos agressiva, como aquele mecânico disse. Ele olhou para o rapaz no meio da pregação e disse. Quem me diz que esse Jesus, filho de uma vadia. Vadia que você agora coloque a palavra vulgar. Este filho de uma vadia podia fazer alguma coisa por mim. Era para o pregador ficar irritado. Mas não pode ficar irritado. Você tem que ter a sabedoria. Ele disse. Este filho de uma vadia veio para salvar este filho de uma vadia. e um filho de uma vadia como você. Ele veio para salvar a gente da nossa natureza. O rapaz calou-se. E ele continuou a pregar. No outro dia, bem cedo, cinco e meia da manhã, ele bateu lá e disse assim. Escuta, moço. Eu te provoquei ontem. E tu fostes tão legal comigo. Eu queria conhecer. Quem é este? Este Jesus que você fala. E o Mendes, então, fez sair da sua boca a vida de Cristo. E mais tarde, aquele mecânico me escreveu uma carta dizendo Pastor, aquele moço lá da sua comunidade foi a vida de Cristo que eu precisava enxergar. Hoje eu estou aqui começando a minha caminhada para ser pregador do evangelho também. Amém. Nós não temos que ter medo do mundo. E nem temos que se fazer como defensores de Deus. Nós temos que ser pregadores do evangelho. Oh, meus irmãos. Velho não pode confiar nele. Vamos ler o versículo 16. Eles não são do mundo. Que mundo? Não quero que tirem do mundo. Eles não são do mundo. Que mundo? Eles não são desse sistema do mundo. Esse mundo que odeia. Como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Eles não são do mundo. Este mundo que é a estrutura que governa esta realidade. nós estamos assistindo aqui hoje no nosso planeta o mundo contra Cristo o mundo anticristo montando uma rede tremenda para tornar inútil a vida da igreja. Mas isso é impossível. Porque os que são de Cristo nunca vão se submeter ao sistema deste mundo. Jesus é o criador do mundo. Jesus é a luz do mundo. Jesus é o salvador do mundo. Mas Jesus não é deste mundo. Vocês estão vendo tantas vezes mundo que esses mundos não são iguais? Ele não é dos reinos deste mundo. Ele não faz parte desse globalismo. deste controle mundial. Isto aí é outra esfera. Agora Jesus faz uma intercessão importante. Ele diz santifica-os pela tua palavra. Ele está pedindo ao Pai para santificá-los. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Há uma igreja secularizada pela sabedoria do mundo. Há uma teologia do mundo. Há uma agenda do mundo. Há métodos mundanos que estão tomando conta da igreja. O que significa isso na prática? Significa que a igreja piedosa deve ser distinta, perceptível, articuladamente diferente em cada uma destas áreas. Na sabedoria, na teologia, na agenda e nos métodos. A igreja precisa ser diferente. Ela deve ser na sabedoria. Tem que ser a sabedoria do alto, a teologia de Deus, a agenda de Deus e os métodos de Deus. Isso envolverá indivíduos, mas também envolverá composições de indivíduos. envolverá as congregações, as associações, os congressos, as denominações que precisam ser santificadas. Em primeiro lugar, temos que ser claros sobre qual é a nossa autoridade. Uma evidência do secularismo nas grandes denominações é que a autoridade bíblica, a autoridade das escrituras foi jogada fora e a autoridade do consenso entrou em jogo. Doutor James Boyce, ele diz o seguinte, as coisas são feitas nas denominações hoje, não porque a Bíblia diz que deveriam ser feitas ou até porque os credos dizem isto, mas porque 51% do povo diz. Teve uma assembleia, 51% disse, então vamos fazer. Mas é bíblico. Se não é bíblico, não pode ser laudiceia comandando a agenda de Deus. Não é 51%, é a Bíblia. É o que a Bíblia diz. Não são os nossos próprios desejos. Se quisermos ser distintos nesta área, devemos fazer o que fazemos, porque a Bíblia diz.